1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Ah gente, vou pegar uma música e ninguém sabe cantar Ah, Cris, você fez! Um, dois, três! Um passe no avante, Maria! Um, dois, três! Um passe no patras! Um, dois, três! Um passe no galante, Maria! Um, dois, três! Um passe no patras! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! A guerra que morreu! Pecado mortal que se condena!